É isso aí, e aí? Vamos lá então, por falar em calouros, pra cantar neste palco, o Espírito Santo de Fernanda Brum, Marta Barreiros! Espírito Santo, olhe por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo, vem interceder por mim Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo, vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou trazido Estouostatão Tchururururururu Tchurururururu Tchururururu Tchururururu Tchurururum Esperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Eu tenho uma novidade sobre a mata, Gilberto. É verdade, Nilo? Tenho uma novidade. Então reparte com nós. Ela está grávida, esperando o bebê. Está chegando aí mais um homem. É verdade, ficou um pouco na respiração. Olha a esposa aqui, está chegando aí mais um homem. É com alegria também que eu passo em suas mãos esse troféu. Obrigada. Calouro finalista do Talento na TV de 2010. Obrigado, que Deus abençoe você. Eu te agradeço, em nome de Jesus.